Olá pessoal, eu sou o Taka do canal Taka Sumeragi, o seu canal de mangás originais do Japão que não é da gringa e hoje eu trago para vocês a coleção que eu mais gosto que é a de Captain Tsubasa World Youth como o primeiro vídeo do ano para vocês. Após a vinheta eu vou explicar a vocês porque essa série é tão especial para mim e se você é fã de Captain Tsubasa, curte logo esse vídeo que você vai gostar e se inscreva no canal. Então pessoal, eu vou mostrar a capa de cada volume e alguma curiosidade que eu acredito que vale a pena ser mencionado no vídeo. Então pessoal, vou começar com o volume 1 Que tem data de mil... deixa eu dar uma olhada aqui Que tem data de mil novecentos e noventa e quatro Ou seja, quando o Brasil foi tetracampeão Um dos motivos que eu gosto muito desse mangá é porque Tsubasa vem para o Brasil, né? O personagem principal vem para o Brasil para aprender a jogar futebol e ele joga no time do São Paulo Aqui está a primeira ilustração do mangá Mas o engraçado é que apesar desse mangá ser de Captain Tsubasa, os primeiros capítulos lançam só sobre Shingo Que é o personagem novo, que é o personagem novo que vai chegar no mangá Aqui está o Tsubasa já com a camisa do São Paulo Que na verdade o autor já deu um spoiler já nos últimos volumes da primeira fase de Captain Tsubasa O autor já tinha dado um spoiler na primeira versão do Capitão Tsubasa E que ele mostra, acredito que seja na edição 36, 35, que ele mostra o Tsubasa já vestido com a camisa do São Paulo E aqui a história de Shingo Que ele é intitulado como o Príncipe da Sola Não sei falar em espanhol, mas acredito que seja mais ou menos isso E aqui eu separei algumas partes para vocês Pronto, aqui ó Tsubasa já com o mapa do Brasil melhorado Porque tem uma polêmica do mapa do Brasil Desenhado por Ioichi nos primeiros mangás De Capitão Tsubasa Em que mostra como fosse um mapa do Brasil império E aqui está certinho o mapa E fica falando que Tsubasa vem para o Brasil E que ele vai se tornar profissional, que ele vem para o país do futebol E aqui é só O Tsubasa que está treinando na Inter de Milão Aqui ó Mais Brasil Se bem que também tem um errinho aqui que está escrito Não está escrito Ordem e Progresso Não sei se dá para pegar Nem escrito Ordem e Progresso Mas a gente Desculpa isso Porque Ioichi Takahashi está desculpado Pronto, e aqui começa Falando do Brasil Que ele vem jogar no São Paulo E o primeiro jogo contra o Flamengo Isso aqui que é obrigatório Era para ser obrigatório Para a publicação desse mangá aqui no Brasil Eu fiquei sabendo que tem uma edição Dessa no Museu do São Paulo Um dia que eu for para São Paulo Eu pretendo ir visitar o museu Para ver se realmente esses mangás estão lá E aqui no volume 1 No finalzinho do volume 1 Depois de 4 capítulos só de Shingo É que começa O jogo do Tsubasa Aí tem ele mostrando um entrosamento com os jogadores do Brasil Que esse aqui é o amigo dele, Pepe O jogador Pepe E o engraçado é que esses jogadores Foram todos inspirados em jogadores de verdade Em jogadores reais Em cada ilustração da hora E se você é daqueles Que ficam prestando atenção em anatomia Que gostam de tudo certinho Podem parar de ver esse vídeo agora Porque o Itakahashi exagera nas pernas Ele vai exagerar Exagerar pra caramba Ele vai exagerar nas pernas Vai ter personagem que vai ter perna de 2 metros E esse aqui é o mangá principal da minha coleção Eu me lembro que tem essa capa aqui Não é revista daquela antiga de anime Eu fiquei louco Quando eu vi essa Eu digo meu Deus Eu tenho que ter esse mangá um dia E era impossível Em 1997, 98 Ter um mangá original do Japão Mas ainda bem que Eu consegui Eu separei algumas partes aqui pra vocês Aqui no caso Aqui no caso o mangá todo é um jogo Pro Flamengo contra o São Paulo O Tsubasa usa 3 miçangas E essa cena aqui foi que eu escolhi E essa cena aqui foi que eu escolhi Que tinha na revista antiga Exatamente essa parte aqui Colorida Acho que Se eu pudesse Eu compraria essa Essa jump que tem Essa parte colorida Mas não sei qual é a jump E não sei talvez se é barato Conseguir ela Tem aqui Aquela Aqui tem aquela ideia que O Carlos Santana O jogador do Flamengo Ele não tem Coração Entendeu Ele é um Ele é como se fosse um robô Ele não tem Como é que eu posso dizer Sentimento no campo O importante dele Ele só quer vencer Ele não tem Não demonstra sentimento Ele demonstra aquilo como Um robô Um ciborgue Que ele é conhecido como ciborgue Viagem da cabeça de Orit Da garagem Total E essa aqui Eu separei também Essa cena aqui Tá o Cristo Redentor De fundo Olhando o Maracanã E tá aqui Santana Em cima da trave E o Tsubasa Mais chocado do que eu Vendo a cena Essa daqui Eu acho que é uma cena Mais top Que tem aqui Nesse mangá E o São Paulo Cadê? Aqui é o 2 O jogo mesmo Só vai acabar No volume 3 Que é esse daqui Aqui tá o Tsubasa no CT do São Paulo Aqui tá o Tsubasa no CT do São Paulo Não é que nem a Adidas Não é que nem a Adidas Como é hoje Mais lances Lances bizarros Vários lances bizarros De jogada Mas É algo tolerado Não é algo como Super 11 É algo que Apesar de absurdo Ainda passa Aqui tá O Flamengo Após a derrota Como sempre A torcida gigante Apoiando o time Aqui mais São Paulo E o restante do jogo É só Do time Jogando no Japão Esse aqui É o volume 4 Separei aqui também Mas Cenas aqui Ah Vou mostrar o tamanho Das pernas A vocês Olha aqui Qual é o nível Do Yoichi Takahashi Um dos motivos também De eu gostar do mangá Porque Eu acho que As cenas mais ousadas Que ele fez Dos personagens Pernas gigantes Gigantes mesmo É estranho Mas eu não acho Um absurdo Como muita gente Detesta O mangá Capitã de Tsubasa Por causa disso Aqui Mais Brasil De novo No caso aqui Ele tá mostrando A América do Sul Mais pernas gigantes Eu não consigo Achar feio Eu não sei Porque eu não consigo Achar feio Essas ilustrações Eu sei que Deve ter gente Aí dizendo Coisa horrível Pior traço Que eu já vi Na minha vida Do mangá Mas pra mim Tá Não tem problema Nenhum E aqui Essa cena Eu queria mostrar A vocês também É A Sanai Que é A Namorada Noiva Não casou ainda Mas Deve ser isso Do Tsubasa E ela vem pra São Paulo No aeroporto Acho que deu ser Guarulhos Eu não conheço bem São Paulo Mas acredito Que eu sei isso Ela Chega E vai procurar O Tsubasa Pega um táxi Não acha E vai no outro dia E vê o Tsubasa Treinando Lá no Morumbi E aqui Eu separei também Essa cena Que eu vou mostrar A vocês As fotos Que o Tsubasa Tirou Com ela No Morumbi Ela visitando Com ele Uns pontos Turísticos Da cidade De São Paulo E até A Liberdade Aquele bairro Japonês De São Paulo Tsubasa Foi pra Liberdade Isso que eu acho Sensacional Nesse mangá Deixa eu ver O tempo Tá ficando Tá ficando Muito longo O vídeo Esse aqui É o volume 5 Eu não separei Nada Nesse volume Esse daqui É o volume 6 Um xingo Na capa Esse daqui É o volume 7 Que eu separei Alguma cena Aqui Deixa eu ver Qual foi Tsubasa Treinando Em Santos Isso Tsubasa Chega em Santos Aí tem dizendo Aqui Que ele Tá treinando Numa cidade Do Porto Na Kitsubasa Em cima De uma madeira Na praia Aí Fala aqui De Pelé Que jogou No Santos E do Hotel Parque Balnear Hotel Não sei Nem se existe Esse hotel De verdade Eu sei É fictício E ele Começa O treinamento Esse daqui E aqui Também Uma cena Para mostrar Mais ainda Anatomia Aqui A perna Do Tsubasa No caso Do Kujiro De todos Que tá aqui Também É o Misugi E o Matsuyama A perna Giganta Esse daqui É o volume 9 Já jogando Contra O time Da Arábia Saudita Esse daqui É o volume 10 Jogando Contra O time Da China E esse daqui É uma das capas Que mais Marcaram Também Porque saiu Naquelas revistas Antigas E quando Eu olho Essa cena Caraca Apesar Da anatomia Um pouco Estranho Do Wakabayashi Achei Essa cena Top Demais Capa De mangá Top 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 Isso aqui Isso é Até uma cena Aqui Deixa eu ver Aqui Ah Isso aqui Foi pra mostrar Como tá amarelado Como essa edição É antiga Isso aqui É tudo Como se fosse Morfado Isso aqui É como se fosse É como se fosse Não É morfo Essa edição Aqui As páginas São bem Amareladas Porque É antigo Muito Antigo Isso aqui Acredito Que o Dom Deixou Essas páginas Aberta Não sei Pra que E acabou Mofando Essa camisa Aqui Também Marcou Muito Porque Foi O primeiro jogo Do Japão Que eu assisti O Japão Jogava com Essa camisa Aqui Acho que Foi mais ou menos De 1997 98 O Japão O Japão Jogou contra o Brasil E eu estudava Eu estudava Sétima série Sexta série E vi O Japão Com essa camisa E me marcou Muito E é que No caso Nesse O volume Doze Aqui Termina A copa Asiática E é que E aqui Começa A copa Do mundo Juvenil Esse aqui É o time Do México Na capa Com o goleiro Espadas Aqui Eu tenho O volume Quatorze Com Cogiro Na capa E O time Do Uruguai E esse personagem Aqui é Meio Japonês Meio Uruguaio E tem Uma História Com ele Jogando No time Dos sete Verdadeiros Do Japão Eu tenho Volume 15 Essa capa Aqui é Bem divulgada Também Na internet Essa ilustração Com todos Reunidos Tem aqui O volume 16 Que conta O time Da Suécia Eu me lembro Desse padrão Aqui Da Suécia Acredito Em 1994 Na copa 1994 A Suécia Jogou Com Essa Com esse padrão Tem Também Que é Uma das Capas Mais divulgadas Aqui Que é Essa Daqui Que é O Japão Já Jogando A final Com o Brasil Aqui Tá O Santana Que é Aquele Mesmo Que jogou Contra O Tsubasa No Flamengo Quando ele Tava Jogando São Paulo E Flamengo E quando Aparece O Natureza Que é O jogador Que estreia No time Do Brasil Aqui Tem Mais Seus Lances Bizarro Aqui Eu tenho Alguns Lances Bizarros Aí Tem Contando A história De Santana Que é Pobre A maioria Dos jogadores É Que ele Narra A história De algum Personagem De País Sul Americanos Ou Africanos Eles São Pobres É um Jogaço Esse aqui E tem A capa Do último Volume Que ela É uma Capa Na Horizontal Muito Bonita Também Essa Capa Eu me Lembro Até que Mandei Para um Editor Essa Capa De Mangás Aqui Do Brasil Ele Disse É Eu não Posso Confirmar Nada Mas Eu posso Tentar Vou acreditar E aqui A final E o final Do Do Mangá Sobasa Dizendo Que vai Ser O Campeão Aqui Está Natureza Que Depois Não Vou Dar Spoiler Agora Não Deixa Chegar No Final E o Japão Ganha Do Brasil Claro E Termina A Fase World E O Escolha Dando Beijo No Senai No Estádio Aqui Tem Um Extra Mostrando O Jacogiro Indo Para Juventus E Cada Um Indo Para Um Team No Japão E O Tsubasa Indo Jogar No Barcelona E O Natureza Indo Jogar No Real Madrid Até Lembro De Ter Visto Rivaldo Jogando Com Esse Padrão Do Barcelona Muito Tempo Atrás E Esse Mangá E Capitão Tsubasa Ele É Histórico Porque Ele Mostra Os Padrões Que É Casamento Casamento Do Tsubasa Ele É Histórico Porque Ele Mostra Como Era Os Padrões Os Uniformes Dos Times Antigamente Muito Bonito E Aqui Tem Uma Palavra Do Autor Agradecendo E Finalizei Aqui Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até O Próximo Vídeo Aqui No Canal Taka Sumerag Ju Taka 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 Obrigado.